Minha querida Isabel, eu não sei onde você tá. Tá longe de sua família, não é? Mas tá aqui, dentro do meu coração. E onde quer que você esteja, eu lhe desejo o Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, eu lhe desejo o Feliz Ano Novo, eu lhe desejo o Feliz Ano Novo. Ela não veio comigo, mas isso é uma longa história, longa e triste. Você tá vindo aonde? De Porto Alegre. Tô tudo errado na nossa fuga. A mãe vai ficando cada vez mais perturbada, mais estranha. Ela sabe que você veio? Nossa, você não faz ideia. Ela viu que nada mais me segurava lá, ela tomou uma overdose de tranquilizantes. Mas não o suficiente pra se matar, claro. Isso é tão o gênero dela, meu Deus. Mas, moça, ela teve que ser hospitalizada. E justo no dia que ela ia receber alta, ela sumiu. Como sumiu? Pegou as coisas dela e desapareceu, sem deixar uma nova vestígio. Eu não acredito. Ela deixou você sozinha e se escafedeu. Eu fiquei uns dias no hotel que a gente tava hospedada. Fiquei lá esperando, né, mas ela não apareceu. Passei o Natal sozinha. Que horror Natal da minha vida. Queria ter te ligado, pensei nisso um monte de vezes. Devia ter ligado, Bel. Bom, aí o dinheiro já tava acabando. E antes que não tivesse nem o da passagem, eu vim. Saudade que eu tava da minha caminha. Você não tava de saída? Tava. Mas que importância também você tem agora, né? Tô exausta. Tô louca pra tomar um banho e capotar. Por que você não vai pra sua festa? Amanhã a gente conversa. Tem tanta coisa pra te contar, tanta coisa pra saber também. Se a gente ficar aqui... Você tá me propondo deixar essa conversa só pro ano que vem, Isabel? Não, porque eu tô podre mesmo. Sabe pra onde eu tava indo quando você chegou? Eu posso imaginar. Eu tava indo pra casa do Leandro. Já é tradição lá. Todo ano a Maria do Carmo faz uma super festa de Réveillon. Por que que você não dá uma descansada? Toma um banho. E aí quem sabe você não se anima e vem. Hein? Eu vou ligar pro Leandro e vou dizer que eu tô atrasada. Quando a Maria do Carmo souber o motivo, meu Deus do céu... Não, não, não. Peraí, Claudio. Peraí, peraí. Tia, eu não quero que a Maria do Carmo saiba que eu voltei. Não tô entendendo, mas você não voltou. Eu voltei, mas não é por causa daquele assunto. Na verdade... Tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Você vai ser titia. Como? Fiquei sabendo lá em Porto Alegre. Tô grávida do Edgar, Claudinha. Você tá grávida? Eu fiz três testes de farmácia e deram positivo. Bom, você não sabe o nó que tá na minha cabeça, né? Deixa eu organizar as ideias primeiro. Tá lá, eu não quero que ninguém saiba que eu voltei. Bel, você tá grávida? Ai, meu Deus. Ai, que bom, Bel. Eu vou ser titia. Dá pra acreditar num troço desses? Eu acredito num filhinho seu e do Edgar. Olha a coisa mais fofa que vai ser. Vai ter o olhinho claro, Bel. Que lindo. De quantos meses você tá? Mais de dois. Melhor você atender, né? Ainda não saiu? Minha mãe que cismou que eu tinha que ligar pra saber de você. Eu falei pra ela que essa hora você já tava a caminho. Você não vem? Ô, Leandro, tá. Só um instantinho. Pera aí. Você tá querendo saber se eu vou? Diz que sim. Não se prende por minha causa. Não, Isabel, mas é que já que você tá aqui, eu prefiro ficar aqui com você. Ah, não, pô. A gente podia botar o papo em dia. Depois a gente dava um pulo na praia, vê os fogos e dormia cedo. Não, que eu tô exausta. Eu vou tomar um banho e capotar. Vai na sua festa sim, vai. Também, se você não for, eles podem desconfiar. Vai pra festa. Amanhã a gente desconta todo o tempo perdido. Oi, desculpa. Você tá sozinha aí? Tem alguém com você? Sei lá, aquele Alberto. Você quer que eu vá te buscar? Leandro, essa hora seu carro nem entra mais em copa, imagina. Não, eu tô atrasada, mas já daqui a pouquinho eu tô aí, viu? Um beijinho. Tá, tchau. O que foi? Obrigada. Obrigada, nada, Isabel. Você é minha irmã. Minha irmãzinha, Belzita.